Gorila vs Orangotango. Quem vence? Tamanho. O maior gorila registrado pesou 266 quilos e o mais alto alcançou 1,94 de altura. Já Orangotango mede entre 1,40 e 1,80 de altura, com 100 quilos no máximo. Ponto para o gorila. Inteligência. O Orangotango compartilha pouco mais de 96% do gênio humano, enquanto homens e gorilas compartilham 98% de semelhança. Ainda assim, o estudo comportamental indica que nenhum primata se compara à inteligência do Orangotango. Em Borneo, eles demonstram grande intelectualidade, roubando barcos e até utilizando ferramentas humanas. Ponto para o Orangotango. Resultado. O gorila é uma força da natureza, massa corporal total, massa dos membros, configurações das articulações e músculos correspondentes. Com uma força estimada em 10 vezes o seu peso corporal. Uma surpresa seriam unívoros, afirmam primatólogos. O Orangotango, por sua vez, é o maior mamífero arbóreo. Intimida os oponentes, derrubando toras de árvores e com uma vocalização assustadora. Mas são animais pacíficos, sem habilidades de luta, portanto limitados. O gorila é mais ágil e agressivo e implaca grandes duelos para defender território. Por isso, tem mais chances de vencer esse duelo. Obrigado. 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 Obrigado.